Padre, homem casado pode dar carona a coleguinha de trabalho? Pode, minha filha, pode. A esposa, ela tem que acreditar no seu taco. Tem um ditado que diz que o homem, quando é bem alimentado em casa, ele não faz lanchinho na rua. Agora, muitas vezes, o marido procura a mulher, ele fica procurando a mulher e a mulher diz não. Ela fica dizendo que está com dor de cabeça, está naqueles dias, está com TPM. E o homem, ele sai de casa com muita fome. Então, quando o homem está com muita fome, que ele vai para a lanchonete, qualquer comida serve. Então, a mulher tem que alimentar bem o marido em casa. Se alimentar bem, não tem problema. Tem um colega nosso aqui, que é casado, da igreja, ele faz parte aqui da catequese, ele diz que a mulher toda vez dá uma desculpa. Não, eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou menstruada. Ele foi na farmácia, comprou um paracetamol e um absorvente. E quando ele chegou em casa, ela fez que estava dormindo. Ele colocou o paracetamol e o absorvente em cima dela. Ela disse, o que é? Eu nem estou com dor de cabeça, nem estou menstruada. Ele disse, ah, não. Era isso que eu queria ouvir. Então, se prepare que hoje tem. Então, filho, pode dar carona. Não se preocupe, não. Alimente bem o bichinho, tá bom? Tchau. 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 Tchau.